Vamos falar agora de um feirão que oferece cerca de 5 mil vagas de emprego em mais de 40 empresas goianas. Também tem oportunidades voltadas para pessoas com deficiência. O ABRH na Praça 2022 acontece nos dias 17 e 18, das 8 às 15 horas, neste instituto, que fica no setor Bueno, em Goiânia. O feirão contará com a participação de 40 empresas, que estarão oferecendo mais de 5 mil vagas de emprego. Essa diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos falou sobre as oportunidades que serão oferecidas. Nós vamos conseguir atingir candidatos do nível operacional, tático e estratégico, vagas com a faixa de salário, de um salário mínimo, a quase 10 mil reais. Então a gente consegue atingir a comunidade de uma forma mais ampla. As vagas não são só para a Goiânia, a gente tem a Grande Goiânia e também no interior de Goiás. O objetivo é um evento de cunho social, 100% gratuito. Você, candidato, não tem nenhum custo e nós fizemos a nossa parte. Trazer vagas boas, empresas conceituadas, onde você pode fazer uma trajetória positiva e de sucesso de carreira. A previsão é que nos dois dias de evento, esse auditório que tem capacidade para mais de 200 pessoas, fique lotado o dia todo. De 15 em 15 minutos, serão realizadas palestras sobre o mercado de trabalho. E o melhor de tudo é que não precisa fazer inscrição. É só chegar e sentar. O Instituto de Pós-Graduação e Graduação fica na Avenida T55, número 713, Setor Bueno.